Música Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal pra vocês E gente, vocês sabem, recentemente aí foi lançada a DLC de Elder Ring A DLC Shadow of the Earthry É uma DLC que tá sendo aclamada pela crítica como a melhor DLC de todas já feitas na história dos games A melhor expansão já feita E do que eu vi aqui galera, no Youtube, vídeos e a galera comentando Parece ser realmente uma DLC incrível, isso é fato Só que por parte de alguns jogadores na fanbase de Elder Ring, eles não pensam da mesma maneira E a DLC tá sendo bombardeada de críticas ali na Steam, no próprio Metacritic e em outros sites veículos Justamente pela dificuldade dela ter ficado mais difícil após a atualização E isso galera, dividiu a fanbase em três partes O primeiro grupo é o grupo que acha que tem que ser difícil mesmo Pois essa é a proposta do jogo e essa era a proposta da DLC desde o início O segundo grupo acha que a DLC não era pra ser tão difícil assim E que a atualização que teve lá no Elder Ring foi desnecessária E o terceiro grupo se assemelha muito ao segundo grupo Só que com a diferença que esse terceiro grupo tá falando que deveria ter um modo easy Não só no jogo base, mas também nessa DLC Pois ninguém é obrigado a passar raiva e dificuldade nela E chegando nesse ponto, a gente entra num X da questão que eu já tinha comentado aqui no canal algumas semanas atrás Com aquele meu vídeo, Souls Like com o modo easy, não faz sentido Lá basicamente, eu vou resumir aqui, eu expliquei que não faz sentido Souls Like ter modo easy Justamente porque a proposta desses jogos é ser difícil Não adianta pegar e falar Ah não, mas tem que ter nível fácil pra todo mundo aproveitar Gente, é um jogo que não é pra todo mundo Muitos jogos aqui que existem no mundo não são pra todo mundo E lá eu comentei também que tem gente que tem que aceitar que esse tipo de jogo aí Se você não tá conseguindo, se você passa raiva, você morre, 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 você não consegue Parte pra outro jogo, tem jogo que realmente não é pra ser pra todo mundo Não adianta pedir modo fácil pra todo jogo porque tem jogo que não é assim que funciona Ah Otávio, mas eu sou obrigado a deixar de jogar algum jogo DLC por causa que a dificuldade dele é alta demais pra mim? Bom meu amigo, bem-vindo à vida real, nem tudo vai ser do seu agrado Aí o pessoal tá falando mal da DLC, falando que ela é uma bosta Essa dificuldade desbalanceada E assim, já tem vídeos no YouTube mostrando como passar partes da DLC sem passar raiva Builds, dicas de modo geral E como eu sempre falo, eu não sou especialista em Souls-like Até porque não é um gênero que eu sou muito chegado Mas ficar pegando e querendo lacrar falando que o jogo é obrigado a colocar um modo easy Não é o caminho correto Sendo que um monte de jogadores estão pegando, fazendo builds, se preparando, pegando esquemas pra poder passar algumas partes Estudando o movimento de certos inimigos e certos bosses do jogo Aí chega o bonito a bonita falando que eles não são obrigados a passar por esse processo de aprendizado Pois eles só querem pegar e jogar Olha, não é bem por aí não gente, sério O próprio Miyazaki falou que se eles reduzissem a dificuldade do Elder Ring quebraria o jogo Ou seja, não faz sentido reduzir a dificuldade Vocês podem ver que teve muita gente aí que reclamou também quando eles nerfaram aquele negócio de mago também Enfim, deu o que falar Mas é aquilo, a proposta desse jogo é ser difícil galera Eu realmente não entendo o pessoal que não põe isso na cabeça ainda E pra esse pessoal que chegou com esse papo aí de que tem que ter modo easy em jogo Souls-like Que eles deveriam pôr porque todo mundo deve aproveitar Gente, como eu disse, não é bem por aí que funciona O próprio Miyazaki, ele não cai nesse papo E ele diz que entende o gosto dos jogadores desses jogos Ou seja, os seus consumidores Que é o famoso sentimento de superação O Miyazaki disse o seguinte Se realmente quiséssemos que o mundo inteiro jogasse o jogo Poderíamos simplesmente diminuir a dificuldade cada vez mais Mas essa não era a abordagem correta Se tivéssemos adotado essa abordagem Não acho que o jogo teria alcançado o que alcançou Porque a sensação de realização que os jogadores obtêm ao superar esses obstáculos É uma parte fundamental da experiência Diminuir a dificuldade tiraria do jogo essa alegria O que aos meus olhos quebraria o próprio jogo Então assim galera, se o criador do jogo tá falando Tá falado Não existe discussão que vai mudar isso daí Não existe choro, campanha, xingamento online E cancelamento que vai mudar o pensamento dele e dos desenvolvedores do jogo Se o jogo não é pra você, simplesmente não jogue cara É isso véi Não adianta aí você ficar quebrando cabeça, dando soco na TV Quebrando controle que não vai mudar nada Eles não vão colocar um modo easy só porque Joãozinho e Joãozinha da NET ali tão pedindo Cara, essa que é a real véi E assim galera, eu perguntei pra amigos que tão jogando a DLC E eles falaram basicamente pra mim que é o seguinte Tem gente querendo ruxar a DLC e fazer tudo rápido Mas não é assim que ela funciona O cara tentar ruxar ela, ele vai ficar morrendo e morrendo mesmo Não tem o que fazer São amigos aí já especialistas no gênero, jogaram praticamente todos ou quase todos os seus likes aí que tem por aí E vi muita gente na internet comentando algo parecido com eles nessa questão também Ou seja, a pessoa que tá pegando pra querer ruxar vai ficar se frustrando mesmo Não tem o que fazer A única crítica que é válida dessa DLC é que parece que pioraram a performance no PC Eu não sei nos consoles, mas no PC eu vi uma galera reclamando Um amigo meu inclusive reclamou também Mas seria a única crítica válida pra essa DLC Porque reclamar da dificuldade em jogo Souls-like não dá não gente, sério E pra piorar tem gente reclamando da DLC não ter os famosos troféus, as conquistas E tão deixando de jogar só porque não tem ali troféu pra adicionar na conta Meu Deus gente, olha, eu não tenho mais nada a dizer, sério Os jogadores de hoje são a pior geração aí de gamers que tem Pelo amor de Deus É só vocês lembrarem daquele jogador que pegou e reclamou do Starfield lá Porque o Starfield não deixava ele pousar num planeta gasoso, gente Aí ele tentou justificar pro pessoal falando Ah não, mas é um jogo e tudo, deveria dar, mano Olha, sem comentários, sério Bom gente, é isso, espero que tenham gostado Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui Comentem o que acharam e o que acham dessa polêmica também de modo geral Pra nós trocarmos uma ideia bacana, beleza? Valeu, até os próximos vídeos e tchau, tchau E aí